Viagem melhor, viagem de Andorinha Carro 7325 Parte de baixo leito, parte de cima semi leito Esse carro veio de São Paulo Via Presidente Prudente Muito bonito, muito confortável, excelente viagem Bem tranquila Devo ela para a garagem para o descanso do motorista Terminal rodoviário Campo Grande Mato Grosso do Sul E vamos que vamos